Você vai assistir agora o programa em destaque, oferecimento Guaramai Madeiras, construir começa aqui, Clínica Bem-Estar, os melhores e mais modernos tratamentos estéticos, pousada, spa, serra negra, hospedagem, spa e eventos, tudo em um só lugar, estilos, revestimentos, as melhores marcas estão aqui, Ideale Construtora e Incorporadora, Óticas Praiana, cuidando da saúde dos seus olhos, Clínica Endocenter, inovação, especialidades e Compromisso com a sua saúde, Kibi Lanches, tradição em culinária árabe, Dalmari, onde os sabores se encontram. É isso aí, é com alegria, com música, ao lado do Colégio Lacerda e na sua companhia, que nós abrimos mais uma edição do programa em destaque com a Aline Live, e nessa semana você vai ver. Como foi a festa de 15 anos da Clínica Top Med, vai ver também que o Guarapari acaba de ganhar mais uma unidade da La Vita Saladeiria, e tem um pouquinho da história da música do Cléber Lacerda. Quem foi vai, 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 vai. Oh, quem foi, vai, vai, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.